Não somos nós que curamos, nós criamos um ambiente propício para que a pessoa acesse a cura dentro dela, porque a cura tem que, você tem que participar da cura, toda cura é um autocura, entende? Então, na egrégora quântica de cura, nós fazemos isso, nós acessamos uma técnica muito poderosa, eu e a Eveline, a gente se reúne e nós emanamos essa vibração e aí as pessoas todas estão conectadas com aquela intenção, com aquela receptividade, ou seja, estão ali receptivas para receber a vibração. E aí esse campo é amplificado, então os efeitos de ativação da glândula pineal, estado de relaxamento profundo, a gente mesmo fica muito relaxado, depois muitas vezes a gente dorme, melhoria da qualidade do sono, alegria, sensação de felicidade. Nós temos inúmeros depoimentos lindos das pessoas, onde elas relatam exatamente sensação de alegria, de abundância, de felicidade, sensação de que é possível fazer aquilo que elas desejam fazer, porque você vai limpando essas baixas frequências, vai puxando as pessoas para altas frequências, entendeu? Então é isso que acontece na egrégora quântica de cura.